A Federação das Associações e Cooperativas dos Artesãos do Estado de Alagoas, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, vai realizar o terceiro congresso alagoano de artesãos. O evento pretende debater a atual conjuntura da profissão e está marcado para o dia 15 de setembro, no auditório do SESC Senat em Arapiraca. A programação conta com palestras sobre os interesses e direitos dos artesãos, apresentações culturais e debates. Também será produzida uma documentação em prol da classe, que os delegados devem apresentar no 9º Congresso Nacional dos Artesãos Brasileiros. O congresso deve receber cerca de 250 artesãos de diversas cidades alagoanas, além de 50 convidados e autoridades. É importante lembrar que o evento é gratuito. Legenda Adriana Zanotto